Mas isto é terrível! O Alakai subou no teste! Quem podia imaginar que hoje o Juba teria de expulsar o seu próprio filho? Juba, não! Juba, sim! Infelizmente, o Leon Alfa tem de correr com os derrotados. Então deixarei de ser o Leon Alfa. Pai, o que é que estás a fazer? Pai, não! Não podes fazer isso! Quem poderá substituir o Juba? Alguém? Ninguém? Quem? Pois é, senhor! Parece que não. Bem, eu, isto é tudo muito esquisito, mas eu creio que eu posso acartar com este enorme fardo. Tizi! Estás no chapéu. Como o vosso novo líder, declaro expulso ao Alakai. Ele deverá usar este chapéu da vergonha e abandonar o bebedouro. Por mil anos ou para sempre! O que vier depois.